Pessoas incríveis, olha o tamanho que está esse cabelo, gente, olha aqui. E vocês sabem que meu cabelo não crescia. Olha o tamanho que está esse cabelo, gente, olha isso, olha isso. Além do cabelo, olha aqui como melhorou já a minha composição corporal, olha isso aqui. Graças à suplementação que eu estou usando, gente, maravilhosa. E é isso que eu vou dividir com vocês a partir de agora. Vamos lá, gente. Vocês perguntaram pra mim sobre as suplementações que eu estou usando. Eu falei pra vocês que eu comecei a usar o colágeno, o Nara Lux. Depois disso, gente, eu comecei a usar também uma suplementação proteica. Dia 25 de outubro de 2021, eu comecei a me suplementar na questão da proteína. Então, eu estou devagarinho colocando suplementação na minha rotina. E por que isso é importante? Bom, já passei dos 40, né, gente? Já estou com 44, então está na hora de realmente suplementar. Então, vocês me perguntaram sobre todas essas suplementações. E eu queria dividir com vocês através de um evento online para explicar junto com o meu amigo que me indicou esses suplementos maravilhosos que eu estou amando. Gente, eu estou amando porque facilita muito a minha vida. Eu consigo bater a minha meta da proteína. Então, é muito legal. Então, eu queria convidar vocês para participar desse evento online. Não vai ser uma live no YouTube ou no Instagram. Não, gente, vai ser um a um. Vai ser aqui, vocês falando comigo e com o meu amigo lá ao vivo. Vocês podem tirar dúvida, vocês podem falar. Enfim, vai ser muito bacana. Ele vai apresentar todos os suplementos que eu estou utilizando. Então, eu quero convidar vocês para participar desse evento dia 25, quinta-feira, às 19 horas. Vocês sabem que eu sou muito estudiosa, que eu me preocupo muito com o meu corpo internamente, gente. Que a estética, ela reflete aquilo que nós ingerimos. Então, eu me preocupo muito em tudo aquilo que eu vou ingerir. Por isso que eu decidi me suplementar realmente com os produtos da Junense. E aí, eu convido vocês para participar desse evento e mostrar a linha que eu estou usando. Maravilhosa! Que mudou a minha vida, gente. Mudou de verdade. Melhorou minha massa muscular. Vocês sabem que eu fiquei mó tempão sem treinar por causa das cirurgias plásticas. Então, eu fiquei sem treinar. Então, eu tive que fazer toda uma reposição. Agora, utilizando os produtos da Junense, faz mais ou menos um mês e meio. Eu já senti a minha massa muscular melhorando absurdamente muito. Hoje, eu estou com mais massa muscular do que gordura. Quando eu operei, eu fiquei com mais gordura do que massa muscular. Agora, já estou com mais massa muscular do que gordura. Além disso, gente, o cabelo, a pele, tudo fica melhor. Olha isso aqui. Tudo fica melhor. Então, eu convido vocês para participar. Simone, como eu faço para participar dessa reunião? Gente, é muito simples. É uma reunião mesmo. Cada um na sua casa. Mas, eu vou estar ao vivo falando com vocês. Vocês vão estar ao vivo ali comigo, gente. Vocês vão poder fazer perguntas. Olha que delícia isso. Perguntas mesmo. Não é só escrever, não. Perguntas. Falar comigo. Vai ser muito bacana. E como é que vocês fazem para participar? Olha só. Eu vou deixar o link do Telegram aqui embaixo. Ou, se não, no card. Aqui vai estar no card ou aqui embaixo. Vai estar nos dois. Do Telegram. É um grupo rápido. Um grupo de dois dias. Onde eu vou abrir só para vocês terem esse contato comigo através do aplicativo Zoom. O que é o aplicativo Zoom? Lá dentro do Telegram, eu vou mostrar para vocês como utilizar o aplicativo. Faz assim, gente. Depois desse vídeo aqui, já vou deixar um vídeo explicando como é que vocês vão fazer para baixar o Zoom. Que aí vocês já adiantam aí. Então, vocês vão ter o vídeo explicando como utilizar o aplicativo Zoom. Depois, vocês vão ter aqui no YouTube. Se for no YouTube, vai estar no card e na descrição e no comentário o link do grupo do Telegram. Para vocês participarem dessa reunião. Se for no Instagram, vai estar na bio do Instagram. E é importante vocês baixarem o aplicativo Zoom. Ficarem ali atentos. Porque a reunião vai começar às 19 horas, no dia 25. E nós vamos enviar para vocês amanhã, que é dia 24, o link de acesso. Só que vocês só vão entrar na reunião no dia 25 às 19 horas, que é quando vai começar a reunião. Gente, que delícia conhecer vocês. Então, eu encontro vocês dia 25 às 19 horas. Aproveitem, gente, porque é muito gostoso. Quando você... Meu amigo me apresentou esses produtos. E de verdade, a gente fez uma reunião comigo que eu não tive dúvidas. Quando eu comecei a entender os componentes que tem dentro do produto. Está aí o resultado, gente. Quem me segue no YouTube há muito tempo sabe. Olha a saúde que está meu cabelo. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Melhorou muito. A minha pele melhorou. Minha massa muscular melhorou. Gente, tudo melhorou. Utilizando esses produtos. Então, vem comigo na reunião que vocês vão entender melhor. Vocês vão ver que não é balela. É coisa séria. É coisa boa. Vem comigo, meus amores. Vem comigo. Dia 25 às 19 horas. Estarei com vocês lá dentro do Zoom. Gente, estou lá antes. E eu vou estar aguardando vocês. Beijo até dia 25. Olha só, gente. Eu lembrei que eu não editei o vídeo ainda. Então, vim fazer minha última refeição. Estou trabalhando no vídeo. Editando o vídeo que eu vou passar para vocês. Que esse vídeo vai estar junto. E aqui, ó. Estou fazendo a minha última refeição. Suplementação proteica. Bate morango e chia. Tudo isso vocês vão entender no nosso encontro dia 25, gente. Porque está sendo maravilhosa essa suplementação para mim. E é uma delícia. Maravilhosa. Vocês vão amar. Sabe o melhor? É que em vez de eu ficar pensando o que eu vou fazer, o que eu vou para jantar, eu já pego, faço shake, faço, bato aqui, né? Essa suplementação proteica junto com morango e chia. Acabou, gente. Olha só. Estou nutrida, né? De uma forma bem estratégica. E é isso aí, meus amores. Olha só. Está aqui também, gente. Vocês vão saber o porquê que eu estou tomando isso aqui também, meus amores. Tudo isso vocês vão saber no dia 25. Já acabei, gente. Que delícia. Que delícia de suplementação. Olha que delícia. O bom é que é bem prático. Para quem tem uma vida corrida, que não dá para poder bater as proteínas do dia, a quantidade de proteína. Maravilhoso. Vocês vão baixar esse aplicativo aqui, escrito Zoom. Após baixar o aplicativo, eu vou enviar um link para vocês, para vocês entrarem na reunião. Não precisa fazer nenhum cadastro. É só baixar o aplicativo e clicar no link que eu vou enviar para vocês. Quando vocês clicarem nesse link, vai abrir aqui, ó, o Zoom. E aí vocês já vão participar da reunião comigo aqui. Então, daqui para frente eu vou continuar gravando aqui do meu celular o som, porque a captura de tela não foi. Então, vamos lá. Provavelmente vai aparecer essa mensagem. Vocês vão clicar em sim, né? Aceitar aí e aqui embaixo, ó, observe que tem um microfone. Aqui ele está aberto para conversar. Só que quando eu clico, ele fica mudo. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas que estão na reunião não estão ouvindo o que você está falando com a pessoa do lado, por exemplo. Então, quando vocês quiserem silenciar a reunião para que as pessoas não ouçam o que vocês estão falando, vocês vão fazer isso. Depois tem a câmera. A câmera também funciona da mesma forma. E para ativar o microfone, como eu mostrei, né? Você clica e ativa o microfone. Agora vamos para a câmera. A câmera é a mesma coisa. Vocês vão clicar para aparecer a imagem de vocês. Caso vocês não queiram que apareça a imagem, é só clicar nela que ela aparece esse sinalzinho vermelho e aí as pessoas não vão ver a imagem de vocês, tá bom? É bem simples, bem intuitiva a ferramenta. E é legal que dá para a gente conversar de uma forma separada, né? Você pode deixar só a sua imagem, né? Você pode deixar só a sua imagem e cortar o microfone, tá bom? Então... Então...